Falar um passinho foda é com ele mesmo, meu irmão, DJ Pablinho Falar um passinho foda é com ele, meu irmão, DJ Pablinho Falar um passinho foda é com ele, meu irmão, DJ Pablinho Falar um passinho foda é com ele, meu irmão, DJ Pablinho Falar um passinho foda é com ele, meu irmão, DJ Pablinho Falar um passinho foda é com ele, meu irmão, DJ Pablinho Falar um passinho foda é com ele, meu irmão, DJ Pablinho Falar um passinho foda é com ele, meu irmão, DJ Pablinho Falar um passinho foda é com ele, meu irmão, DJ Pablinho Que saudade que eu tenho de todos Amigos, companheiros e irmãos Que saudade que eu tenho de todos Amigos, companheiros e irmãos Que saudade, hein? A cidade é nossa A cidade é nossa Não mexa comigo, bandido Que saudade, Benigir Não mexa comigo, bandido Que saudade, Benigir Diga só Esse cara é o rei da dança Esse cara é o rei da dança Tá pode as barraquinhas Tá pode as barraquinhas Tá pode as barraquinhas Cuidado pra não beber Ai, que saudade Ai, que saudade Ai, que saudade Tô pai, lei da metral Alô metral, alô laixa, alô fogo Os irmãos do dia a dia Essa é prova Que saudade Tô pai, lei da metral Pare loucada Pare loucada Ei, 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 ei É sim, eu, dejeito Tá pode as barraquinhas Tá do jeito Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.